Música No programa de hoje o Repórter Justiça te leva até o mundo dos estudos Mas essas pessoas não estão aqui para conseguir um diploma O objetivo é passar num concurso público Essa aula, por exemplo, é sobre a legislação do Sistema Único de Saúde O professor Marcondes Mendes ensina concurseiros há 10 anos e também é servidor público Quais características que você percebe nesse tempo todo que são fundamentais Para a pessoa conseguir o sucesso de passar no concurso? Bom, são várias, não existe uma especificamente, mas existem aquelas principais Dentre elas a motivação, é importante, né? A motivação, a disciplina diária, principalmente a disciplina Porque muitas vezes a motivação, ela passa e quando a motivação passa O que tem que prevalecer é a disciplina Não desistir, estudar principalmente na época que os concursos estão em baixa Porque geralmente as pessoas param de estudar nessa época E quem prevalece é quem tem a disciplina e continua estudando E não se estuda para passar em concurso, né? Se estuda até passar E tem muita gente que não desiste São horas de estudos todos os dias O repórter Justiça vai te apresentar algumas delas A Júlia tem 24 anos e estuda há 2 anos Júlia, o que é que te fez procurar o concurso público? Eu me inspirei com o meu pai Porque meu pai, ele é concurseiro também Ele estava estudando há um tempo e passou no Banco do Brasil E aí ele começou a me incentivar, começou a falar para eu fazer também E aí eu e minha irmã estamos fazendo agora o concurso E o objetivo dela é entrar numa carreira pública, seja ela qual for Na verdade eu estou tentando de todos Eu queria das agências, né? Queria da Anvisa, estou querendo do Hemocentro agora Aí vou tentando de tudo E o que te atrai mais na carreira? A questão da estabilidade mesmo? É mais pela questão da estabilidade mesmo O Aurélio é outro concurseiro Ele faz mestrado e também se dedica para conseguir a sonhada carreira pública Por que você se interessou por concurso público? Eu interessei por estar presente no órgão público Ou alguma entidade pública Até para a questão da estabilidade E também para ter uma vida mais, eu digo, tranquila Em relação às instituições privadas Você é biomédico, mas você está prestando concurso também para outras áreas? Sim, estou Além da minha área, estou procurando na área administrativa Então assim, como teve pouco concurso no ano passado Aí eu acabei estudando para a área administrativa E esse ano eu vou prestar tanto para nível médio quanto superior A gente tem que ver as oportunidades que aparecem Tanto o Aurélio como a Júlia se dedicam bastante Mas na visão do professor Marcondes, eles estão cometendo um erro Professor, a gente vê os alunos fazendo concursos para as mais diversas áreas Mesmo quando tem uma formação específica Isso é certo ou errado? Eu tenho uma opinião básica sobre isso Quando a gente foca em uma determinada área A gente diminui muito a concorrência Por exemplo, se eu já tenho uma formação em uma determinada área Vamos supor que eu seja nutricionista Então eu tenho que focar naquela minha área que tem concurso Eu já não vou concorrer com todos os níveis superiores Eu vou concorrer somente com quem é nutricionista Então quando você já tem uma formação Você já eliminou muita gente Só vai concorrer com quem é da minha área E quando eu não tenho uma formação ou eu tenho uma formação genérica Eu tenho que focar em uma área Seja bancária, seja policial, seja judiciária Então se eu quiser sair atirando para todos os lados Não tem foco em uma determinada área Aí não há um direcionamento Então a minha gama de conhecimento nunca vai ser plena naquela área Ou seja, pode errar o tiro então Pode errar o tiro A estabilidade é um direito dos servidores garantido na Constituição de 1988 O objetivo é evitar que os funcionários sejam demitidos sempre que um novo governante é eleito Proteger os servidores de represárias em casos que afetem interesses E garantir que a máquina do Estado funcione de maneira constante Os servidores públicos só podem ser demitidos após um processo disciplinar O desligamento ocorre se for comprovada alguma infração grave Como abandonar o trabalho ou receber propina O servidor tem direito a ampla defesa A decisão é tomada por um comitê disciplinar E ao final do processo ele pode recorrer à justiça Para falar um pouco mais sobre a estabilidade Conversamos com o advogado Fernando de Assis Nós sempre brincamos que aquele que busca o serviço público de forma lícita e correta Não busca para si o enriquecimento Não há dinheiro ao servidor público O que existe a ele é a estabilidade O dinheiro está no risco da iniciativa privada Quem assim tiver interesse caminha por ele Mas obviamente não terá, entre aspas, a paz que o servidor público consegue lograr Uma vez ingressando na carreira pública O servidor passará por um estágio probatório Geralmente de três anos Podendo alterar se a carreira for militar Se a carreira é civil, dependendo das legislações que são próprias dos estados E em cima desse estágio probatório Ele será periodicamente avaliado Para saber se consegue, de fato, ou se reúne Qualidades e condições para se estabilizar no cargo Ultrapassado este período Ele se torna estável A estabilidade, ela traz como consequência A, entre aspas, inviabilidade de uma exoneração ou de uma demissão Sem que haja hipótese tipificada na lei E especialmente um devido processo legal Ou seja, o processo de exclusão deste indivíduo do serviço público Se torna muito difícil Mas vamos voltar à sala de aula Agora é hora de conhecer a Daniela Uma enfermeira de 28 anos E como que é conciliar trabalho e estudo? Assim, no início foi um pouco complicado Porque eu não tinha uma rotina, né? Mas com o passar do tempo Eu consegui adaptar os meus horários Com os horários de estudo Para poder facilitar Para estar estudando Ela é mais uma que se move Pelo sonho da estabilidade A estabilidade, né? A questão da estabilidade financeira A segurança de ter o emprego estável Ainda mais nesse período de crise Então fica complicado você ficar dependendo de uma empresa privada Mas a Daniela não quer fazer todo tipo de concurso O foco é na área da saúde Foco, já há dois anos na área da saúde Já tive êxito em um concurso, né? Estou aguardando ser chamada Mas assim, sempre procurando o melhor E nessa vida de estudos Todos abrem mão de muita coisa Família, vida social Tudo fica em segundo plano Exemplo, viagens Tempo a mais no final de semana com a família Relaxar um pouco Já fica um pouco mais complicado Então, abrir mão no caso de ir para festas nos fins de semana Sim, recentemente eu estou me dedicando muito mais Do que nos primeiros meses que eu comecei a estudar Cada um tem um planejamento, né? Quantas horas eu tenho por dia Tem pessoas que tem apenas uma, duas horas por dia para estudar Então eu tenho que fazer um planejamento com a minha realidade Eu trabalho, eu tenho família Então já tem pessoas que não Tem pessoas que tem 12 horas de estudo por dia Então claro que essa vai ter um resultado maior Mas aquele que não tem tanta hora de estudo por dia Faz um planejamento a longo prazo Que todos têm chances de obter o resultado O ano de 2016 foi um período de vacas magras para os concursos públicos Um decreto do Ministério do Planejamento não autorizava a criação de novas vagas Este ano a situação vai mudar com mais oportunidades Segundo a Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso Público O governo federal deve abrir 85 mil novas vagas Sem contar com o cadastro de reserva Estou bastante animado e pretendo conseguir sim esse ano entrar no serviço público Inclusive meu pai está, ele vive mandando mensagem no WhatsApp, não sei o que Quando chega alguma notícia de que vai ter algum concurso e tal Ele fala, ó, esse ano vai ser o ano e tal E eu entendo que quem vai obter maiores resultados em 2017 Foram aqueles que prevaleceram, tiveram disciplina, continuaram estudando Apesar do ano não ter sido um ano bom para concurso público E agora quem continuou, abriu concurso, três meses para a prova O cara já tem uma gama de conhecimento, ele dá continuidade, ele foca naqueles três últimos meses E quem continua estudando e o ano de 2017 continua estudando São as pessoas que vão obter resultados E aí 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 Drogas A Interjustiça está de volta agora para contar a história da Tatiana Bom, você acha que estudar para concurso é difícil? Cinco, oito horas por dia? Agora imagine só quem não só estuda, mas também tem várias outras atividades Mãe, dona de casa, esposa e dentista Imagina só, difícil, não? Você vai conhecer agora a rotina da Tatiana Ela começou estudando sozinha Mas aí viu que precisava de mais Precisava de ajuda, de treinamento Para alcançar o objetivo dela Acompanhe Para alcançar o pódio nessa competição chamada concurso público É preciso mostrar capacidade de alta performance nos estudos Na verdade a dificuldade não é de passar Que a dificuldade de passar todo mundo tem A dificuldade é de sentar e estudar Só que não estudar de qualquer jeito Estudar de uma forma correta E durante o tempo que for necessário para atingir a aprovação Porque imagina concursos Tem concurso que você leva de um ano Tem concurso que você pode levar três, quatro anos Para poder passar no concurso Então manter essa rotina não é algo fácil Eu percebi que os estudantes tinham muitas dificuldades nisso Em 2006, Alessandro Marques percebeu a dificuldade de candidatos Em estudar para esse tipo de seleção Hoje ele treina pessoas para alcançarem metas É um coach de concursos A maioria de nós não é treinado durante a escola Ensino fundamental, médio, faculdade Para ser um estudante de alto desempenho E nem para ficar entre os melhores Na vida inteira a gente precisou ser um aluno mediano Para passar de ano O ex-servidor público enxergou uma oportunidade de negócio Passou anos preparando a metodologia E abriu a empresa em 2012 Hoje tem mais de 40 coaches na equipe E 420 estudantes atendidos em todo o Brasil O coach é um acompanhamento individualizado Então nós temos a sede aqui em Brasília A gente tem a sala de atendimento Geralmente quem mora em Brasília gosta de ser atendido presencialmente A gente tem essa oportunidade Então ele se desloca até a empresa para ter esse atendimento lá Para os outros estudantes que são fora de Brasília Eles são atendidos via Skype Aí está uma mãe, esposa, dona de casa e dentista Que mesmo assim decidiu entrar nessa disputa Por uma vaga no serviço público É muito para uma pessoa só, não é não? Tem que ter um foco bem certinho Eu quero passar e ajustar o horário Acordar cedo para dar tempo de fazer tudo Está sempre com o dia bem cronometrado Hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso E ir atrás fazendo tudo certinho A retomada dos estudos há 3 anos Começou com uma gravidez de risco Em que Tatiana teve que ficar de repouso Passar o dia inteiro em casa Olhando para o pé sem fazer nada Aí eu estava ficando meio angustiada E o meu marido veio com a ideia Já que você está em casa Não está podendo fazer nada Aproveita esse tempo Que ainda faltavam 6 meses para o meu filho nascer E vai estudar E a decisão da área que escolheria para se dedicar Teve influência da irmã Formada em direito Foi muito difícil porque é uma área que eu não conheço Que eu não domino A área do direito, administração Estudentista não tem nada a ver com a minha área Ou com vocabulário E com relação também ao tempo de estudo O que eu tenho que estudar Como que eu tenho que estudar Mas a concurseira não quis fazer sozinha De qualquer jeito Contratou o Alessandro O coach de concursos E ela tem pontos fortes Que a diferenciam de muitos estudantes Que é uma parte muito fácil até de trabalhar com o coach Eu sempre falo com ela Que ela é uma pessoa muito disciplinada Ela segue as orientações Sempre a risca Então ela já tem essa cultura de disciplina Que é uma característica que a maioria dos estudantes não tem Então essa parte é muito boa de trabalhar com ela por causa disso O japonês ele por si já é muito metódico Tudo muito cronometrado E a odontologia me fez também esse Eu tenho um horário pra tudo Eu tenho um horário pra começar o tratamento Pra terminar Então tudo isso me ajudou E o coach Que organiza tudo Que fala assim Desse horário, esse horário você não vai estudar Então esse é o horário que eu Vou ao mercado Levo o filho na escola Faço isso, faço aquilo Esse aqui é o seu horário de almoço O seu horário livre Então no meu horário livre de almoço Aí eu já encaixo as coisas que eu tenho que fazer da casa O trabalho desenvolvido pelo coach com os concurseiros Está baseado em três pilares Planejamento, metodologia de estudos E o treinamento emocional Como a gente vai lidar com essa parte emocional do estudante Que é ajudá-lo a ter uma melhor concentração Uma melhor disciplina Trabalhar os fatores motivacionais Então eu só consigo fazer isso se eu conhecer realmente o estudante Conhecer o dia a dia dele Saber das dificuldades internas Essas são as maiores dificuldades Não só passar em um concurso Mas qualquer objetivo de vida As maiores dificuldades que a gente encontra Não são as externas Não é a prova Não é o concurso Não são as matérias que ele tem que aprender Mas sim a parte interna As crenças As experiências que ele já teve O encontro com coach presencial Ele é mensal Só que a gente tem um acompanhamento por whatsapp Por mensagem, por e-mail, por telefone Então assim, é um acompanhamento quase que full time E os resultados já apareceram Tatiana saiu ali do patamar dos 300 classificados em quatro concursos Para os 100 primeiros E está melhorando Nós vamos corrigir as falhas Pegar aqueles conteúdos que não tiveram resultado Acima da média Acima da sua média E vamos fazer o reajuste E se você também quer entrar na disputa Mas não sabe nem por onde começar Alessandro ensina dois passos básicos O primeiro passo da aprovação Que eu sempre digo É a definição do foco A pessoa precisa definir uma área A qual ela vai estudar Por exemplo Eu vou estudar para concurso de técnico administrativo Que caiam determinadas matérias Eu vou estudar para carreira policial Eu vou estudar para magistratura federal Ou estadual Ministério público Enfim, ele precisa determinar uma área específica A qual ele vai estudar O segundo passo que é se planejar E a maioria dos estudantes não faz Porque a gente nunca estudou com planejamento Então definir uma... O que é um planejamento? É definir uma rotina de estudos Saber qual que é o nível de conhecimento dele Nas matérias Saber montar um plano mesmo de estudo Determinando quais são as matérias Que ele vai estudar Quantas horas para cada matéria Definir um bom material de estudos E estabelecer uma metodologia Para ele estudar Agora o Repórter Justiça vai contar uma história diferente para você Normalmente as pessoas que estão fazendo concurso público Estão em busca dos maiores salários As carreiras com mais prestígio E a gente veio aqui até a Secretaria de Estado de Educação Do Distrito Federal Para contar uma história diferente A história da Thais Gomes Que a gente encontrou com ela aqui um pouquinho antes Dela entrar para o trabalho Tudo bem, Thais? Tudo ótimo Vamos lá Quer dizer que você prestou concurso público Quantas vezes? Conta isso para a gente, por favor Ah, eu pensei que concurso público duas vezes Tanto para a Secretaria de Educação como professora Passei, estava em exercício efetivo Mas eu já tinha passado também para a técnica administrativa Também da Secretaria de Educação E quando eles me chamaram para a técnica Aí eu tive que fazer essa decisão Eu deixei a carreira de professora E vim para a parte administrativa Ou seja, você abriu mão de um salário maior Para um salário menor? O da carreira assistência Ele era, acho que uns De 800 a mil reais Mais baixo E aí eu fui mensurar A questão da satisfação com a profissão Ser professora tem os seus encantos Também Mas é uma carreira que exige muita dedicação Muito esforço Ser um bom professor requer muito isso E eu já estava me sentindo um pouco cansada Talvez esse ódio não dá conta Daquela profissão por tanto tempo E eu sempre gostei da parte administrativa Eu percebi que eu sou boa em organizar logísticas Em secretariar, em assessorar E isso me fazia muito bem E essa mudança foi o que? Em busca de felicidade mesmo? Sim, de uma satisfação pessoal Às vezes a gente começa com garra numa profissão Exerce aquilo por um tempo Mas depois você percebe que tem outras habilidades Que gostaria também de desenvolver Eu acho que foi nesse sentido Acho que foi esse cansaço Acho que agora eu posso fazer outra coisa Desenvolver outras habilidades E você está feliz? Graças a Deus E será que quem está na carreira pública Só se preocupa também com a estabilidade? E qual que é a dica que você dá Para quem tem esse sonho também De ser servidor público? A primeira é acabar com o mito De que servidor público não trabalha Assim, tudo bem que você queira estabilidade Mas pelo menos nos lugares que eu fui Eu sempre trabalhei e trabalhei muito Mas o mais importante que eu acho Para a gente ter uma qualidade de vida Porque eu acho que o emprego Vem essa questão também de dar uma qualidade de vida E você se sentir bem com aquilo que você faz A partir de agora e para o futuro Quais são os seus objetivos profissionais? Por enquanto eu estou bem Onde eu estou Mas assim que eu sentir uma insatisfação E ver que eu posso de repente prestar outro concurso Ou ir para outra profissão Estou aberta para isso Mas por enquanto eu estou saboreando tudo isso Tem três anos que eu fiz essa escolha E que estou fazendo essa nova profissão Então por enquanto eu estou quietinho Agora a gente no Repórter Justiça Vai contar uma outra história E quem vai contar essa história para você É o repórter Alexandre Matula Tiago, agora nós vamos conhecer a servidora pública Amanda Guiar, de 29 anos Publicitária de formação Ao optar por um concurso Escolheu uma vaga não de analista Mas de técnica no Ministério Público O motivo foi que tinham mais vagas Eu achava que por ser o meu primeiro concurso Eu teria mais chances E o salário era bom razoavelmente E eu achei que seria mais fácil Fiz as duas provas Mais focado no nível técnico Para ingressar no serviço público Estudou durante dez meses Oito deles em curso preparatório Só que ao final do cursinho E com a publicação do edital Percebeu que faltava conteúdo Teve que estudar sozinha Foi aí que eu aprendi até a estudar do meu jeito Que eu estudei em casa, sozinha Peguei livros mesmo Livros grossos Que as pessoas realmente não recomendam Eu não gosto de estudar por apostila Eu acho muito vazio Me sinto bem perdida E videoaula Eu gosto muito de assistir videoaula É, mas as matérias de concurso Não estão ausentes só nos cursinhos Pode ser mais sério O conteúdo não pedido no edital Pode ser cobrado na prova A falta de uma lei geral de concursos Faz com que cada processo De seleção de servidores públicos Seja orientado pelo que está previsto no edital Aí está o problema Os editais habitualmente Apresentam muitos problemas Todo edital normativo Ele tem usualmente na sua parte final A descrição do conteúdo programático Sobre o qual deverá se debruçar o candidato Interessado a se preparar E aí o que acontece usualmente É que sempre aparece uma ou outra questão Que se entende que não está prevista Dentro do conteúdo programático O que já representa por si só Uma ilegalidade Outro aspecto que também gera Sempre uma polêmica A utilização com relação As cotas reservadas pela Constituição As pessoas com deficiência E aí o percentual que é utilizado Nos termos da lei De 5 a 20% Muitas vezes é aplicado no edital De forma equivocada Outro aspecto que também Sempre gera polêmica É a ausência da publicidade Das razões do gabarito Que é apresentado Seja em provas objetivas Como também em provas discursivas Teste de aptidão físico Critérios absolutamente desarrasoados Houve concurso público Da Polícia Federal Algum tempo atrás Que o sujeito Para conseguir a maior pontuação Numa prova de natação Ele tinha que nadar 5 segundos abaixo Do recorde mundial Então são parâmetros Que são absolutamente incompatíveis O Michael Phelps Em um dia sem alongar Ele não conseguiria A pontuação máxima Para que a administração Promova concursos Para preenchimento de vagas No serviço público É preciso cumprir etapas Primeiro Toda vaga em cargo público Precisa ser criada E estar prevista em lei Segundo Deve haver aprovação E autorização orçamentária O órgão interessado Em preencher vagas Deve solicitar orçamento Junto às secretarias De administração Ou no caso da esfera federal O ministério do planejamento O processo deve resolver Resultar na aprovação Pela administração Do número de vagas Solicitado E por último O órgão busca Empresas idôneas Experientes Na realização Do concurso público É indispensável Que o candidato Que tem interesse De ingressar em carreira pública Ele se abrace Em duas legislações Que são importantes A lei geral Do servidor público O regime jurídico único A lei 8.112 Por exemplo No âmbito federal Mas também Mais importante A meu ver Até a própria legislação Do cargo Todas as vagas E toda a carreira pública Tem uma legislação Que é dela Uma legislação Que regra Os seus comportamentos Possibilidade de promoção Quais são os níveis Classes Remuneração Quantas vagas existem E também os próprios critérios Que devem ser utilizados Para que se consiga O ingresso Naquela carreira específica Essa legislação Da carreira Ela com certeza Tem que ser objeto De estudo Para que eu possa saber Até se o edital Está compatível Com a lei E se eu de fato Consigo contemplar Aquilo que efetivamente Está na lei O candidato Que se sentir lesado Em algum edital Pode buscar ajuda A qualquer irregularidade Que o sinal vermelho O sinal amarelo Que seja dado em um edital Que o particular Tenha observado Ele pode primeiro Entrar em contato Direto com o órgão E ao entrar em contato Direto com o órgão Ele poderia no mínimo Obter informações Ou quem sabe Provocar até uma alteração Do conteúdo duvidoso Ou ilegal Daquele edital Não sendo este o caso Existem instituições De controle coletivo Que podem ser úteis Como a própria Ordem dos Advogados do Brasil O Ministério Público Que seriam E a Defensoria Pública Que seriam Três instituições Que eu poderia fazer referência Que é possível Se fazer o contato Para que eles possam Buscar a defesa Da coletividade Que vive a realidade Daquele concurso Bem, de volta A servidora Amanda Depois da prova Do dia 11 de setembro Ela procurou se concentrar No trabalho Que desenvolvia Em uma agência De publicidade O resultado do concurso Saiu em novembro Surpreendente Para uma concurseira De primeira viagem Eu esperava Talvez ser colocada Ali Em 500 Mais ou menos E fui classificada Em 84º lugar E fui chamada Assim que saiu o resultado Amanda gostou muito Da área E hoje faz mestrado Em administração Na Universidade de Brasília Mas como em todas As profissões Há alegria E decepção Assim, tudo tem um tempo Que às vezes Não é tão rápido Quanto a geração Y quer que seja Então às vezes A gente quer que as decisões Sejam tomadas Muito rápido Que as coisas aconteçam E às vezes Demora um pouquinho Mais do que a gente gostaria Já são quase seis anos No serviço público Eu acho que Uma grande alegria É mais ou menos O que eu Eu vivi nesses seis anos E vivo hoje Mas que é ver Que um órgão consegue Pensar de fato No serviço público Que a gente oferece Ao público Pensar em ser mais eficiente Em aplicar conhecimento Para fazer mais Melhor com menos Isso é uma felicidade Para mim Me sinto realizada Profissionalmente Porque casa com Minha Meu dever De cidadania De fazer em prol Da sociedade Para melhorar as coisas Então acho que hoje Eu me sinto realizada Por isso E aí E aí Legenda Adriana Zanotto